Me diz Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Oh, sou meu soma, deixe de drama Eu só tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some, lembra o meu nome Depois volta querendo somar Desculpe ter sentido, assim não dá Me diz O que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já zoou Eu me desava e a ficha caiu Tô sozinha, chorando, sofrendo Por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Oh, sou meu soma, deixe de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some, lembra o meu nome Depois volta querendo somar Desculpe ter sentido, assim não dá Oh, sou meu soma, deixe de drama Eu já tô cansada de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Aí você some, lembra o meu nome Depois volta querendo somar Eu sou que desse jeito, assim não dá Paraná 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 Paraná